O Fabrício, bom dia, Casemiro. Rogério, se ele viu nosso apelo aqui, o Bahia finalmente. Que final de semana maravilhoso, viu? Pra dupla Bavina, o Vitória venceu no sábado, o Bahia venceu no domingo. Olha aí. Minha cama, você é toda errada, vem de preto hoje, por quê, rapaz? Feliz da vida o soldado, hein? Alô, soldado? Tá feliz da vida. Vamos começar falando com o Vitória em homenagem ao soldado? Pois é, o Vitória no sábado, hein? Venceu o Atlético-Guaniense pelo placar de 2x0. E tá ali na 17ª colocação, voltou a competir, dá esperança ao seu torcedor de que pode, sim, sair da zona do abaixamento e se livrar desse descenso que parecia certo. A gente confere os gols de ontem com a minha narração lá na Rádio Sociedade da Bahia. Vem o Vitória no campo de ataque, vamos lá, Gustavo Mosquito, se apresenta, meu garoto, joga a daça pela direita, levou o Mosquito pra trás, olha o gol, Alagandro! Golaço, golaço, golaço! Vitória! Vitória! É do Colossal, é do Vitória! Vitoria! 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 Alejandro! Alejandro, camisa nova! A Marília, a Marília, Vitoria! Vitoria! Manda pra mim que eu vou com o Matheusinho dentro dela, quem sabe agora o segundo da vitória! Matheusinho, que golaço! Que golaço! Matheusinho! GOOOOOL! Vitoria! 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 Do gigante pentacampeão do Nordeste, é do Colossal! É do Vitória! Vitória! Matheusinho! 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 O craque do time, retornando de conclusão, pra fazer a diferença, pra ser o diferente desse elenco do Vitória! Chegou chegando ele, Matheusinho. Matheusinho é retado, né, Cazé? Ficou de fora três jogos, o time não venceu. Retado é você na narração também, e você é diferenciado mesmo, porque você, a gente tava conversando aqui, ele narra o gol de acordo com a característica daquele gol, né? É, cada gol tem sua história, né, Cazé? Tem que dar esse peso. Empolgado esse narrador, né? Pois é, o Carpini... É, o Carpini... É, o Carpini... É, o Carpini... Tem um emocional fantástico, muito forte, muito valente. Eu acho que você vai ter uma... da minha equipe que tem um emocional forte, é o Vitória. Primeiro que o Vitória, desde a primeira, a segunda rodada, a figura ali, 12 e 4, o negócio é 12 e 4. Então, a gente sofreu ali bastante, mas, sensualmente, você cria casca, se amadurece, você cresce, coletivamente, individualmente, mentalmente. Então, eu acho que a gente é muito preparado pra essa época final. É... E a festa do nosso torcedor é algo assim... Eu, eu... Eu, praticamente, nunca vi. Aí, eu já cheguei a falar em alguns momentos, e falei sempre que a gente gostaria, que... Guardou impulso, né? Uma energia diferente, a concentratória também, muito... Muito participativa. Nós não podemos ver se elas não podem nos abandonar, por mais que nós temos, e com outras dificuldades, e os acertos, e o que eles fizeram, no momento que o clube vive, que a gente atravessa, vem de duas derrotas, duas empatras, tem mais uma rodada, e... Aquela quantidade de torcedores, eu vou ter uma recepção, aquele apoio, sem dúvida, foi fundamental pra responsabilidade, aumentar essa responsabilidade, com nós mesmos, com o nosso torcedor, com a nossa instituição, a gente não tem que agradecer ao torcedor, porque o do carinho, no momento mais difícil do mundo, isso tem sido uma coisa assim, muito de prática, né? Eu não participo em dias anteriores, mas a gente conversa com as pessoas, não ocorre de uma dificuldade, o torcedor, então é uma diferença. Torcedor que continuará a ser fundamental, no próximo sábado, dia 21, Vitória encara o Juventude, no Barradão e Tomara, com o Barradão extremamente lotado. Foi a terceira vitória do Vitória, fora de casa, nesse campeonato brasileiro. Vitória que agora é o 17º colocado, com 25 pontos conquistados. Alejandro voltou a marcar, é o artilheiro do time na temporada, e no campeonato brasileiro, e Mateuzinho a gente viu o quanto ele é decisivo, eles falaram após a partida. Mais um gol, ajudar aí o Leão, vamos pra cima, que sábado tem mais uma guerra. Bora! Muito feliz, muito feliz por ajudar meus companheiros, eu tava tentando ali acertar um chute, e graças a Deus consegui acertar esse chute, e saímos com a vitória daqui, que é muito importante pra ele. Tá aí o Alejandro, o primeiro a falar, apesar das críticas, já são 12 gols na temporada, e 6 no campeonato brasileiro. E o Mateuzinho a gente viu, o quanto ele é decisivo, voltou pro time. Bem-vindo, é de volta ele. Deu passe, participou no primeiro gol, porque ele que rouba a bola, pra depois jogada do mosquito, e o gol do Alejandro, e fez o segundo gol, o segundo gol, um golaço, com requintes de crueldade, porque foi deixando a galera no chão, pra colocar a bola na gaveta. Vitória jogou sábado, venceu por 2 a 0, e tem a tabela de classificação, a gente vai se ater aqui, a situação do Vitória, porque daqui a pouco, a gente vai trazer a tabela de novo, pra falar do Bahia, mas olha como o Vitória, deu encostada nessa turma, que tá fora da zona. Vitória chegou a 25 pontos. Tava 18º, né? O Corinthians acabou perdendo, se manteve com 25 pontos, o Fluminense perdeu no Juventude de virada, se manteve com 27 pontos, o Criciúma tomou 5 a 0 do Palmeiras, se manteve com 28 pontos, o Grêmio empatou com o Bragantino em 2 a 2, chegou a 28 pontos, ou seja, tem briga assim, o Vitória tá vivíssimo, consegue aí, na próxima rodada, quem sabe até, já sair da zona do rebaixamento, pra isso tem que bater o Juventude, que surpreendentemente já tem 32 pontos no campeonato. Se tratando do Barradão, se tratando desse Vitória mais animado, com a questão psicológica em dia, jogadores que chegaram também já ajudando, acredito sim que o Vitória vence o Juventude, e quem sabe já sai da zona na próxima rodada, Cazé. Eu volto daqui a pouco pra falar do Bahia, que aplicou 3 a 0 no Atlético Mineiro, voltou pro G6 do Brasileirão. Daqui a pouco você volta. Dava pra ter mais gente na arena, daqui a pouco a gente fala sobre isso, Cazé. Até já. Tchau.